Muitas vidas aqui dependem das doações e o hospital é mantido pela comunidade. Nós achamos mais do que justo que o torcedor também participe, indiretamente doando, fazendo uma doação. Dessa maneira, nós achamos que cada ingresso vendido nesse jogo será repassado o valor de R$ 3,00 para o Hospital do Câncer, uma vez que nós achamos que é de suma importância, só que as pessoas que necessitam do hospital sabem da importância que é ter o Hospital do Câncer na cidade de Patrocínio. Então, nós reunimos, definimos, achamos justo essa indicação e mesmo nós estamos com dificuldade financeira, estamos tentando fazer uma parceria para o Hospital da CLD, mas achamos muito mais importante dar uma colaboração para o Hospital do Câncer e também vamos tentar engarear fundos para que a gente possa disputar o campeonato pineal deste ano ainda. Já trabalha com a expectativa de quanto? Poderá estar sendo repassado para o Hospital do Câncer, presidente? É, entender do torcedor, acredito que o torcedor vai marcar presença, a região tem nos ligado, todas as partes aqui da região, falando que bem, os ingressos já estão disponíveis, já vendeu mais de 1.500 ingressos aqui na cidade, fizemos um levantamento ontem à tarde, então de modo, nós esperamos que entre 5, 6 mil torcedores, tranquilamente, vai estar no estádio de Júlia Guiar, na local do Acimento, porque é um jogo do líder, né, e do líder do interior. Então, esses jogos, são dois times que estão aí brigando, né, nós brigando para ficar entre o quarto e o atleta brigando para ficar entre o primeiro. Então, é um jogo, há mais de 25 anos, parece que não tem esse jogo em patrocínio. Então, acho que é muito importante para o torcedor e para nós, principalmente, que estamos dirigindo aí, dando essa oportunidade para que todos possam assistir o espetáculo de primeira linha e, ao mesmo tempo, ajudar os capitãs da cidade patrocínio.